Então, seguindo aqui toda essa orientação que nós estamos falando sobre a questão do marketing multinível, então nós falamos sobre a pessoa física, então se você não assistiu o vídeo, é importante que você assista, nós falamos sobre a pessoa jurídica no símbolo institucional e agora eu vou falar sobre o MEI. Você pode ter o MEI? Você pode ter o MEI, só que o que você precisa tomar cuidado, que é a grande questão dentro do marketing multinível, é o valor que você vai ter do seu comissionamento. Normalmente, quem entra dentro desse mercado, ele não fica dentro do valor que a legislação obriga no MEI, que hoje é de 5 mil reais por mês. Anderson, é pouco o valor? Sim, é pouco, porque o governo não quer, por exemplo, que você se permaneça como MEI, ele quer que você pague mais imposto. Então ele tem um limite baixo. Agora, pode ser que no momento que você assiste esse vídeo já mudou o valor, então é bom que você olhe a regra atual. Nós estamos gravando aqui em 2016 e essa é a regra atual. Se tiver 2017, 2018 ou até mais, esses vídeos, eles ficam muito tempo ali dentro do YouTube, dando ali visualizações, então é importante que você veja qual é a regra atual. Ok? Beleza. Então, você tem o MEI. Você pode ter o MEI, manteve dentro do limite mensal, basicamente você está regular. Faz o recolhimento da taxa mensal, que hoje é cerca de quase 50 reais, pode ser que depois também mudou o valor, então veja o valor certo. Você pode contar com a ajuda de um contador ou não, não é obrigado você ter um contador, mas se você tiver um contador, vai te ajudar em algumas questões. Você vai emitir a nota fiscal todo mês para a empresa mãe, para você liberar o seu recebimento, você vai ter que ter uma conta pessoa jurídica, o valor vai cair por lá e depois você vai mandar para a sua pessoa física. Tranquilo, tranquilo mesmo. O único fator mais preponderante dentro do MEI para o marketing multinível é simplesmente a questão do valor mensal. Isso você precisa tomar cuidado, porque como é um tipo de mercado onde se escala muito, onde você consegue passar desse valor rapidamente, então normalmente o que nós vemos é que as empresas, elas precisam se adequar a passar então, no caso, como uma empresa de um serviço nacional mesmo. Ou seja, uma microempresa, você tem um faturamento muito mais alto para você trabalhar, isso nós gravamos no vídeo específico sobre isso, tá bom? Então, apenas tome esse cuidado e tomando esses cuidados todos aí, com certeza você vai ter das três situações que você tem aqui para você. Ou você trabalhar como pessoa física, ou trabalhar como empresa ali no Simples Nacional, uma microempresa, ou você trabalhar como MEI, você vai ter ali grandes opções para você poder ganhar dinheiro dentro desse mercado. Muito sucesso para você e se precisar de nós, estamos à sua disposição. Um grande abraço.